Olá a todos, eu sou o Coves, responsável pelo Grupo Portal Florestal. Venho por meio deste, apresentar para vocês o nosso equipamento para pulverização, é um pingente, ele foi desenvolvido para o setor canavieiro, o plantio de cano de açúcar, mas ele pode ser usado para outros tipos de cultura. É um equipamento muito robusto e muito interessante, feito em cano de aço inox, certo? Certo? Ele tem, na realidade, deixa eu ver aqui se eu consigo puxar para vocês, um engate muito interessante. Por que ele tem um engate interessante? Porque tanto ele pode pegar com esse cano redondo, como ele pode também ser acoprado em um equipamento que tenha algum tipo de encaixe para cano quadrado, está vendo? Você vê que ele tem os parafusos bem reforçados, então não tem perigo de ter problema com o equipamento, de estragar o equipamento, nada. Esse equipamento é um equipamento que eu vou dizer ainda, pode ser que eu fale mais de uma vez, que ele foi feito para realmente, para suportar o trabalho no campo. E o que tem interessante nesse equipamento? É que ele, na realidade, ele tem essa mola aqui. Para que serve essa mola? Deixa eu dar um zoom nela. Essa mola, na realidade, o que ela faz? Ela evita que muitas vezes você, quando você está fazendo a pulverização, e que o pingente, ele enrosque em alguma toceira de mato, ou propriamente bata no chão, de ele entortar. Porque a mola, ela vai entortar. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, sei lá, aqui não está dando. Olha aqui, olha. Então, ele entorta e volta. Perfeito? Não danificando o equipamento. Está ok? Ele é feito com um metro, mas, na realidade, aqui, nesse suporte, ele está com 80 centímetros. Então, você pode tanto colocar ele com um metro, com uma barra de um metro, como você pode usar ele com 70, 80 centímetros. Fica aí a escolha de cada um. Está certo? Ele vem com esta mangueira. A mangueira, ela não vem com acabamento, porque são muitos tipos de equipamentos que você pode acoplar nesse tipo de pingente aqui. Está certo? E aonde vai o bico dele? Ele tem três saídas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Três saídas. Duas laterais e uma no meio. O bico de pulverização não vem. Só vem essa parte aqui, esse suporte. Está ok? Os interessados devem entrar em contato através dos fones e e-mails disponibilizados nesse vídeo. Ou, se não, entrar em nosso site, na nossa página. www.portalflorestal.com.br Está ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.